Bem, eu estou aqui com os dois garotos, descendentes de ucranianos, que estão trabalhando na pintura de ovos. Esses ovos, que têm o nome de pêssegas, e todos os anos antes da Páscoa, esses desenhos são feitos nesses ovos. Posteriormente, acontece a pintura, é feito o cozimento do mesmo e se transformam nesta beleza que todos podem ver aqui. É um trabalho de bastante dedicação e esforço, que fica muito bonito e que a pêssega significa, para os ucranianos, simboliza a vida, a saúde e a prosperidade. E de acordo com informações, antigamente as famílias, pelas dificuldades que tinham, doavam essas pêssegas produzidas por eles mesmos. Aqui do meu lado está o Vinícius Sorobógia e o Enzo. Enzo, rei Sorobógia. Enzo, você tem costume de estar fazendo essas pêssegas todo ano? Fala aí. Sim, porque eu, quando eu não sabia o que que era isso, eu vi, eu vinha minha babá fazendo, e daí eu falei, posso tentar? Eu comecei a tentar, eu comecei a gostar, e hoje eu faço. Bacana. E você, Vinícius? Eu já faz bastante tempo, mas eu também comecei como ele. Antes eu via os outros fazendo, e daí eu tive curiosidade e quis começar a fazer também. Dei, comecei a praticar bastante e até hoje estou fazendo. Muito bem. Esse ano você já fez uma aqui? Algumas aqui? Alguma? Essa aqui. Mostra aí a que você mais gostou assim. A que eu mais gostei foi essa, com bastante detalhes, com bastante formas geométricas, com flores, tudo que representa. Há bastante natureza e bastante detalhes que eu gosto. Tá certo. E porque a coisa mais incrível que a gente acha nisso é que cada um é único. Não existe duas peças iguais, né? Então a gente admira muito esse trabalho. É usada essa tinta, não é? A cera, não é Vinícius? Sim. E a vela? E a vela? De abelha. Essa cera de abelha? Sim. Tá certo. E aí vai riscando, conforme vocês podem ver. Mostra aí o que você começou agora. Eu comecei a fazer uma flor. Certo. Com linhas retas. Não é uma flor como essa daqui, com as folhas arredondadas. Essa daqui já são mais com linhas retas. Ela segue numa forma tipo com triângulos na ponta. Que idade você tem mesmo, Vinícius? Eu tenho três. Você, Enzo? Oito. Oito anos. E aqui tá a tinta que vai passando e depois de todo esse trabalho é cozido e surge esta beleza que é a peçanca. Aí, posteriormente a isso, é doado e feito, conforme a tradição ucraniana, na Páscoa. Como que se cumprimenta mesmo na Páscoa, Vinícius? Cristóvos Cresce. O que significa Cristóvos Cresce? Cristo ressuscitou. E a pessoa responde o quê? Voíste nos Vos Cresce. O que significa voíste nos Vos Cresce? Sim, Cristo ressuscitou. Ou verdadeiramente ressuscitou, é? Sim. Muito bem. É isso, gente. Um abraço.